Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Port Royale 4 aqui no canal do Aka Mais, que é um prazer ter vocês comigo. E galera, eu quero agradecer demais a participação de vocês nos primeiros episódios, muito bacana mesmo, eu amo esse jogo, galera. O jogo é muito bom, eu já jogo desde o Port Royale 2 e o jogo agora continua interessante, continua legal do mesmo jeito, tá? E eu quero continuar jogando aqui com vocês, essa é a coisa. E eu agradeço a participação de vocês, porque lá no vídeo anterior eu perguntei para vocês o que vocês achariam melhor nós produzirmos aqui em Gibraltar. E produzirmos aqui em... onde? Acho que era Kumana, tá? Porque aqui eu já tenho produção de cotton, né? Então seria muito simples eu simplesmente transformar nessa cidade aqui, eu vir aqui no menu de construção e construir algumas indústrias de tecido, para que essas indústrias de tecido abasteçam a nossa indústria de produção de roupas aqui, né? Então isso seria bem interessante nós termos num lugar só uma concentração aqui. E já aqui do outro lado, em Gibraltar, que é a nossa cidade, se era melhor fazer isso na verdade aqui. E vocês falaram, não Aka, largue isso pra lá, sabe o que você faz? Mas vai evoluindo a produção lá de cerveja, porque aqui nós temos fábrica de cerveja e tudo mais. Apesar de que cerveja também não é a melhor coisa aqui, já que nesse lugar aqui a única coisa que eu posso plantar... Deixa eu diminuir a velocidade, galera. A única coisa que eu posso plantar aqui são hortaliças, tá? E até onde eu me lembro, hortaliças meio que você não usa pra fazer nada. Vamos até olhar aqui. Isso aqui eu uso corda e tijolo, certo? Aliás, perdão. Eu uso câniamo pra fazer cordas, é isso. Isso aqui... Algo... Algo dual. Algo dual? Esse nome tá correto? É isso mesmo? Mas isso aqui é uma fazenda de algodão, basicamente. Carne também, eu preciso de milho pra fazer carne. E aqui tá faltando exatamente milho, por isso que eu não consigo produzir carne aqui. E eu não consigo plantar milho aqui, né? Isso é importante saber também. E aqui não tem nada. Essas coisas eu não posso fazer. Isso aqui é tabacal, que eu também não posso fazer aqui. Eu posso produzir cacau aqui. Cacau seria tranquilo. Só que cacau também é um produto que eu não tenho manufatura nele, tá? Eu não tenho manufatura nenhuma nele. Então, basicamente, o que daria pra trabalhar aqui, galera, é o seguinte. Eu poderia... Pior que nem madeira dá, né? Só que madeira eu acho que dá aqui em... Comaná. Não, também não dá. Hum... Onde que eu consigo plantar madeira? Aqui, talvez? Não. Aqui? Aqui eu consigo plantar. Aqui eu consigo ter madeira aqui em Porto Cabelo. Ok? Nesse lugar aqui eu consigo ter trigo. Tá. Então, o que que eu vou fazer primeiro aqui, galera? Tá? O que que eu vou fazer primeiro? Eu não vou mexer na indústria de tecido ainda. Eventualmente eu vou fazer. Eu vou... Se bem que é muito simples, né? Na verdade, vamos fazer assim. Vamos colocar algumas oficinas de tecido aqui. Boa. Deixa eu só olhar onde tá a parte residencial desse lugar. A parte residencial tá por aqui. Se eu fizer isso, eu vou afetar esses caras. Se eu fizer isso, eu afeto esses caras aqui na frente, tá vendo? Aqui atrás eu tenho alguns plantios. O que que é isso aqui atrás? Alfaiataria. Tá? As alfaiatarias estão aqui. Aqui eu tenho carpintaria, mina de carvão e aqui algodão. Ok. Então, o que que eu vou fazer aqui nessa cidade, galera? Agora. Começando. Agora. Já. Nós vamos colocar duas indústrias. Se eu coloco elas juntas, tá galera? Só pra vocês entenderem. Eu ganho um bônus. Então, por isso que eu vou colocá-las juntas aqui. Eu vou colocar duas indústrias. Três indústrias, talvez. Três indústrias aqui de coisa, tá? Aqui tá faltando algodão e tá faltando pessoas também. Tá faltando pessoas nesse lugar, certo? Ok? Espero que a gente consiga contratar daqui a pouco. Volta 15 dias pra conclusão disso aqui. Perfeito. Então, ali tá feito. Outra coisa que eu quero fazer agora, então. Aqui em couro, tá? Eu vou comprar a permissão de construção aqui. Que é 25 mil, bem caro. E além disso, o que eu vou fazer aqui... Deixa eu até olhar o que que nós temos aqui. O que que é você? Isso aqui. Isso aqui é a prefeitura, né? O hospital. Aqui tem o mercado. Cordoaria. Perfeito. Produção de cordas. E aqui... Canhameirão. Canhameiral. Da hora. Só pra eu ter certeza. É isso, né? Perfeito. Então, eu vou comprar essas coisas prontas aqui. Tá? Quero comprar... Uau! 248 mil. Ok. Eu vou pagar. Perfeito. Então, esses prédios aqui agora são meus. Uou! O que que tá rolando aqui? Tá tendo um... Oh, não! Tá tendo guerra? Peraí, eu tô em guerra? Não, 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 não. Isso é ruim. O Fábio Siqueira tá se dando mal ali. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Você se rendeu antes do início da batalha. O adversário saqueou 74. Inclusive, um monte de coisa. Legal, hein? Muito legal da parte de vocês. Caramba, isso não foi bom, cara. Oh, God. Vai pra lá, França. Peraí, amizade. Por que que vocês estão aqui bloqueando o meu... Sacanagem, né? Os caras vão ficar fazendo isso. Ô, França. Pelo amor de Deus. Preciso de alguns navios militares aqui, né? Bom. Vocês já viram que a guerra, então, atrapalha a gente, né, galera? Não é só fazer comércio pra sempre. Aqui em Comaná tá tranquilo. Enquanto eu vou cuidar da minha vida aqui, vai. E aqui nesse lugar, eu vou comprar a produção de corda, certo? Na verdade, eu fiz caquinha, né, galera? Eu queria aqui em couro não comprar isso aqui. Eu queria comprar as fazendas de trigo. É. O Haka fazendo aqui. Espadaria eu tenho aqui. O que que... Pera. O que eu preciso fazer pão? Cadê o pão aqui, galera? Cadê o pão? Não é a mínima ideia. Whatever. Mas eu não quero... Eu não quero comprar padaria. Eu quero... Encontrar... Você não tá produzindo isso? Você produz grãos? Tem ali. Eu só não estou achando. Eu quero controlar a produção de grãos. Aqui é cordoaria. Aqui é padaria. Aqui é meirão. Ok. Isso aqui é hospital, etc. Área residencial. Do outro lado, hospital. Perfeito. Cara? Eu estou cego? Aqui. Ok. Meu Deus, eu estava cego. Completamente cego. 458 mil. Perfeito. Vou comprar isso aqui. Agora essas lavouras são minhas. Inclusive, eu vou colocar uma terceira lavoura aqui. Vamos jogar. Vamos aqui na produção. Eu quero colocar uma terceira. Ah, não dá. Que pena. Eu gostaria de colocar uma ali, mas não dá. Colocar ali seria ruim, porque eu deixaria a galera meio brava. Então, deixo essas duas coisas aí mesmo. Eventualmente, eu quero comprar essas padarias também, mas não por enquanto. Isso está ok. Ah, e aqui, agora, que eu tenho a produção de milho, né? Agora eu tenho a produção de milho ativa, eu poderia comprar essa produção de carne. Ou pelo menos abastecer a produção de carne aqui, né? Isso está ok. Essas fazendas aqui, eu não estou a fim de comprar. Acho que está ok, galera. Era isso. Eu quero a produção de cerveja, né? A produção de cerveja é importante. Carpintaria, não. Cervejaria. Só tem essas duas? Acho que só tem essas duas. Quanto que custa? 98 mil. Estou ficando sem grana, né? Deixa eu dar uma segurada aqui. Provavelmente, o que acontece, galera? Por conta desses saques aí, eu posso ter problemas, né? A minha grana pode diminuir bastante. Por exemplo, o Gusto Games agora, ele está carregando só 346 de carga, está vendo? Então, pode ser que eu tenha que dar uma segurada assim, até porque esses caras têm que reparar, têm que contratar mais pessoas e tudo mais, né? Então, eu vou dar uma segurada para eu continuar rodando aqui e fazendo grana. Tá? Mas legal. Legal, legal. Agora nós temos produção aqui também de tecido. Deixa eu dar uma olhada. Ainda não, na verdade. Porque o negócio que a gente construiu ainda não lotou. Pera, o que que está rolando aqui? Falta tijolo. Hum. Você está entregando tijolo aqui? Deixa eu até ver aqui nas demandas. Tijolo deve estar em high demand. Na verdade, não está em tanto assim. Fala para você queira eu entregar tijolo aqui? Não. Mas esse cara aqui, provavelmente, ele vai ficar entregando tijolo aqui, né? Aqui em Comaná. Está indo para a Granada primeiro. Por favor, não venda os tijolos ali, tá? Oh, crap. Ele vendeu. Ok. Beleza, beleza. Estamos indo bem aqui. Nessa produção. Cara, eu não queria controlar essa produção aqui de verdade. Total caquinha. Isso aqui já é meu, ok? Eu não sei por que que não aparece aqui. Mais 21 por dia. Será que tem algum outro lugar que está produzindo isso que eu não estou vendo? Acho que não, né? É só aquilo ali, não é, galera? Yep. Com certeza é. Definitivamente é. Então, o Fábio Siqueira agora vai pegar algum grão, né? E vai trazer para cá. Olha, eu preciso de milho também, né? Ok. Grão vai ser a produção de cerveja aqui, que eu comprei, certo? Cervejaria. Beleza. Esse prédio agora é meu. Pintaria, pintaria. Cervejaria. Vou colocar uma aqui para dar bônus para todos aqui. Eventualmente. Deixa eu dar uma segurada aqui para eu comprar essas produções aqui, galera. Senão não vai rolar, tá? Então, parte da produção de cerveja aqui é minha. Toda a produção de grãos aqui é minha. Então, grãos eu transformo em cerveja. Isso está ok. Aqui também eu tenho a produção da folhinha aqui, da cannabis, né? Mas a produção de cordas ainda não é minha e isso está ok. Estou tranquilo com isso. E aqui do outro lado eu tenho a produção de tecido, né? E a própria cidade mesmo já vai utilizar essa produção de tecido. O negócio é que isso aqui aparentemente demora um bom tempo para construir. Por exemplo, aqui faltam quatro dias e aqui faltam onze dias. Então, tem isso. Construir é um pouco mais demorado do que comprar pronto, né? Faz todo sentido. Então, perfeito. Eu tenho uma grana ali. Tenho. Sobrou uma grana. Eu vou comprar mais um edifício de carpintaria. E, eventualmente, eu vou comprar... De cervejaria, perdão. E, eventualmente, eu vou comprar isso aqui também. Porque eu realmente acho que isso aqui vai dar uma grana, tá? E depois nós vamos migrar para os outros produtos, galera. Eu meio que quero produzir tudo aqui. Deixa eu dar uma olhada. Concessões. Está tranquilo. Eu poderia colocar mais uma licença. Eu meio que não quero. O que é que eu... Licença de capitão. Quanto é o capão de fama? Eu posso ter um capitão a mais, né? Simplesmente isso. Porque eu só tenho um. Eu poderia ter dois. Ter dois capitães não seria ruim. Porque eu posso colocar na outra frota. Eu acho que faz sentido, na verdade. Eu vou comprar mais uma aqui, sim. E eu vou deixar esses pontos aqui para eu habilitar as próximas cadeiras de produção aqui. Por exemplo, eu preciso de corda. Ferro não necessariamente. Eu preciso de carpintaria. Isso aqui eu tenho que chegar aqui. Carpintaria, eventualmente, eu vou querer. Então, tem algumas coisas aqui que eu ainda quero. Então, eu vou dar uma segurada. Os navios ingleses estão todos ali, né? Da hora. Então, perfeito. Tem uma grana ali. Sobrou. Vou comprar aqui a cervejaria. Eu posso comprar a carpintaria? Não, não é porque eu não tenho licença, ok? Ah, 99 mil, sério? Eu comprei a cervejaria aqui. E além disso, galera, eu quero construir. Eu quero muito construir uma cervejaria. Tá? Aqui, ó. Porque esse square, ele vai dar bônus para esses squares. Se não me engano, o jogo funciona assim, tá? Se não me engano. Então, o espaço habitacional é 2.380. A previsão é 3.300. Ok? Tá tranquilo. Então, agora a cervejaria está aqui sendo feita. 6 dias para a conclusão. Só que eu preciso entregar os materiais, certo? Ok. Vamos aqui na... Cadê? Na empresa? Acho que aqui dá para ter uma visão do que está rolando aqui. O saldo está negativo nesse trimestre de 612, tá? Primeiro trimestre de 612. Ele está negativo. Primeiro trimestre de 612. Quarto, esse trimestre de... Ah, esse aqui é o trimestre anterior. Got you. Ok. Ele foi negativo no primeiro trimestre de 612, mas nos outros trimestres eu já fiz uma grana aqui. E na estatística, não em carga, mas eu quero produção diária. Ela tem aumentado, mas não é necessariamente isso que eu quero ver. É difícil, eu só tenho um negócio, eu só estou aumentando. Cara, isso aqui, esse... Essas estatísticas aqui não mostram muita coisa. Não que eu gostaria, pelo menos. Trabalhadores 500 e... É, isso aqui que eu quero ver, mais ou menos. Produção por dia 98. Só que mostra produção geral, né? Eu queria por... Eu queria por item. Riqueza, alteração por dia aproximadamente de menos 2.000. Isso não está legal. Estou perdendo dinheiro. Isso não é bom. Tá. Eu não consigo ver, galera, se eu estou ganhando dinheiro num lugar ou não, né? Isso é ruim. Isso é bem ruim, para falar a verdade. Então, tem um custo aqui de 1.440. Eficiência dos meus negócios está em 106%. Não sei exatamente porquê. Então, eu basicamente consumo grãos. Transformo em cerveja, isso está tranquilo. Negócio da cidade. Meus negócios, tá? Então, tudo isso aqui é meu, tá? As três produções aqui disso. E na cidade, eu não tenho... Eu não tenho concorrência na produção de cerveja. Basicamente, é isso que aquilo ali quer dizer. Mas, por exemplo, se eu clicar em hortaliças, eu não tenho pessoa... Eu não tenho nada produzindo hortaliças. Somente a cidade tem. Então, ok. Isso está ok. Já entendi. Está ativo esse negócio. Perfeito. Eu posso resolver... Eu posso resolver pausar essa produção também, né? Acho que isso pode acontecer. Se eu tiver com preço baixo demais dessas coisas. Se eu não estiver conseguindo escoar. Acho que isso também é uma coisa a se considerar. Deixa eu dar uma olhada onde estão meus navios. Meus navios, eles estão... Eu vou ter que fazer uma frota menor. Para ela andar basicamente de couro a jubratar. Talvez couro, maracaibo, jubratar. Aí volta. Faz uma rota bem menor aqui. Porque essa rota, ela está muito grande. Então, na hora que eu passo lá, eu já estou devendo produtos. Acho que basicamente é isso que está acontecendo. Aqui, se você também tem produção de tecido. Tem 24. Mais 24 tecido ali. Então, legal. E aqui, eu tenho quantos de produção de tecido? 15. Então, eu realmente estou jogando o preço do tecido para baixo. Isso não necessariamente é bom. Consumo 15 algodões aqui. E eu tenho duas produções de algodão aqui. Então, eu estou ganhando dinheiro com algodão basicamente. Porque daí eu transformo aqui em tecido. Deixa eu ver como é que está a produção de tecido aqui. Está sobrando muito. Está em dois. Geralmente, quando você produz em um lugar, fica ali em dois risquinhos mesmo. Acho que por enquanto está ok. E agora eu quero comprar a produção de roupas, talvez. Eu acho que faz sentido. Vamos lá, galera. Deixa eu habilitar a produção de roupas aqui. Concessões. Ah, eu já habilitei. Boa, boa, boa. Tem uma grana? Tem uma grana. Tesselagem. Isso já é meu. Cadê? Alfaiataria. Essas coisas aqui que eu quero. Só tenho duas. Não, eu tenho três alfaiatarias. Quanto que é cada uma? 77 mil. Perfeito. Vou esperar eu juntar mais uma grana ali, galera. Para a gente conseguir comprar. Eu quero comprar as três de uma vez. Porque, se não me engano, conforme você vai comprando, essas coisas vão ficando mais caras. E, sinceramente falando, talvez construir coisas novas não seja a melhor opção mesmo. Talvez não seja a melhor opção mesmo. Como é que está aqui em Comaná? Habitação está interessante. Fornecimento de mercadoria está bacana. 90% de algodão. Cultiva de extração de recursos. Eu produzo aqui em 90%. Entendi. Se fosse hortaliça, em 110%. Mais grãos, em 100%. Tá. Agora eu entendi a produção de recursos. Vamos comprar isso aqui, vai. 76%. Aparentemente não aumentou, não. Tô com vontade de pegar isso aqui. Mas eu preciso deixar uma grana ali para... Para fazer uma rotação. Para ter um capital de giro. Ok. Comprei algumas coisas ali em Granada. Embarbado, como é que vai ser? De algumas coisas em barbado e tal. O dinheiro vai girando, tá vendo? Ali eu ganho bastante grana. Perfeito. Eu quero isso aqui agora. Foi a tarea. 60 mil. Perfeito. Ok. Legal. Então, eu tenho... O que que está rolando aqui? Por que que você está em... O que é isso? Dicas de informação. Não há espaço habitacional suficiente na cidade. Deveria haver cerca de quatro vezes mais espaço habitacional do que trabalhadores. Se não, a cidade não poderá crescer. Mas nem como acomodar mais esses trabalhadores. Normalmente, a administração da cidade comissiona novas áreas residenciais. Tempo que houver material de construção disponível. Tá. Então, você precisa de espaço de construção, basicamente. Será que eu posso construir isso aqui? Na verdade, eu não posso. Eu posso construir negócio. Eu posso demolir meus negócios. Mas áreas residencial, eu não posso. Eu consigo olhar a demanda de kumaná? Porque se ele está assim, é porque está faltando material de construção. Agora, qual tipo de material de construção está faltando? Carvão? Essa produção aqui está restrita, ok? O que que ele está consumindo aqui? Vamos dar uma olhada, galera. Ó. Na verdade, está consumindo um pouco de tudo, né? Madeira. Tijolo, ele não está consumindo. Então, I don't know. Eu não entendi essa informação. Para mim, ela não fez muito sentido, tá? Dica de informação. Não há espaço habitacional suficiente na cidade, ok? Deveria haver cerca de quatro vezes mais espaço habitacional do que de trabalhadores. Beleza. Senão, a cidade não poderá crescer mais nem acomodar mais trabalhadores. Ok. Até aqui, ok. Normalmente, a administração da cidade comissiona novas áreas residenciais a tempo, se houver material de construção suficiente disponível. Tá. E o que que são os materiais de construção? Até onde vai o meu entender? É madeira e tijolo, basicamente, tá? É o que você precisa para material de construção. Em alguns lugares também, você precisa de corda, tá, galera? É importante saber isso. Então, talvez... Se bem que eu acho que eu estou trazendo essas coisas, né? Eu acho que no geral eu trago essas coisas, olha só. Tijolo, madeira... Sinceramente, acho que no geral eu trago essas coisas. Não entendi. Se alguém entendeu, galera, deixa aí nos comentários, tá? Eu realmente quero entender isso aqui. Tica de informação, se é uma figura conhecida na cidade, pode adquirir supermissão de contrato. Não. Eu quero... Eu gostaria de encomendar navios, na verdade. Tá. Eu tenho que pensar onde eu vou colocar os novos comboios. Se eu vou colocar... Porque se eu colocar sobre a rota aqui, não necessariamente isso vai me dar mais dinheiro. Porque o número de habitantes está crescendo, o fornecimento de mercadores aumentou muito. O risco de peixe também está subindo, isso é ruim. Minhas produções aqui somente cerveja, né? São minhas, por enquanto. Eventualmente eu vou querer produção de imóveis nessa região também. Se eu clicar aqui, dá para eu ver a produção de cada coisa, né? 100% de cada coisa. Tá vendo, galera? Eu não tenho debuff. Legal, legal. Eu deveria ter entendido isso antes. Aqui, por exemplo, açúcar 100%, mas carne não é. Café é e metal também é. Então aqui eu tenho uma produção base interessante também. Eu deveria ter percebido isso. Aqui eu posso produzir frutas, cânhamo e carne, mas não grãos. E eu estou produzindo exatamente grãos aqui a 90%. Então o ACA fazendo ótimos negócios, como sempre. Frutas, madeira, cacau e metal. Então aqui é um bom lugar para você ter madeira em Porto Cabelo. Em Caracas, hortaliças, tijolo. Então eu posso ter a produção de tijolo aqui. Talvez eu compre isso aqui. Porque eu não achei em outro lugar as coisas de tijolo. E aqui eu tenho carvão, algodão. Algodão é uma das coisas que eu estou produzindo. Eu poderia estar produzindo grãos. Ah, então era por isso. Ok. Eu deveria estar produzindo grãos aqui. Nessa cidade. Em Comaná. E não lá na frente. Não lá em couro. Ok. Era essa a troca que eu queria fazer. Produzir grãos aqui e cerveja lá. E lá eu iria produzir algodão. Mas lá não produz algodão. E lá eu iria produzir móveis. Seria isso. Nesse lugar aqui. Então galera, eu estou pensando que é 110% para carne. Não tem muitos lugares. Eu não achei em nenhum lugar, pelo menos, que tem uma produção de tijolo muito alta. Deixa eu até olhar aqui. Continuar olhando. Tudo 100%. Está vendo? Vamos olhar aqui. 100%, ok? E aqui? 100% em tudo. E aqui? 110% em café. Mas 100% no restante. Ok. Então o que eu vou fazer, galera? Eu vou comprar... Deixa eu até olhar quanto que é. Ok. 25 mil eu compro. E eu quero a produção de tijolos aqui. Eu realmente quero. Mercado. Aqui eu tenho o que? Tabacal. Fazenda de hortaliças. Tesselagem. Cadê a fucking produção? Aqui, tijoloeiro. Eu quero isso aqui. O difícil agora é meu. Beleza. Tá. Eu quero essa produção de tijolos aqui. E talvez de tabaco também, porque... Porque não, certo? Uau. 300 e tantos mil. Não. Então dá uma segurada aí. Eu estou um pouco sem grana. Beleza, galera. Deixa os navios continuarem andando para lá e para cá. E eventualmente nós vamos comprando mais produções aqui. Produzindo mais coisas. Lembrando que eu quero evoluir o máximo possível a cidade de Gilbaratar. Nós já estamos aqui com 1.835 pessoas trabalhando ali. E eu acho que isso é mais do que a maior parte da cidade, certo? Eu realmente acho que é. Não mais que Caracas. Porque aqui é a capital. Só 2.200. E aqui... Uau. Aqui em Cumaná também o negócio está grande. 2.300. Então é até porque eu consumo um monte de coisa aqui, né? Um monte de coisa é minha. E eu tenho dois navios meio que se cruzando aqui. Quase que sempre. E poderia colocar mais alguns navios navegando por aí sim, galera. Eu acho que isso vai dar mais grana. Bom. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma sugestão, deixe aqui nos comentários. Nós podemos continuar com a nossa produção. Nossa venda. Enfim. Tudo que está rolando aqui. Finalmente eu... Eu não tinha notado, galera. E isso, tipo... Lá no Porto Royale 2 também tem. Quando você clica na cidade, você vê exatamente o que ela consegue produzir lá dentro, tá? E eu estava confuso aqui pela interface. Que eu confesso que também não mudou muito, né? Simplesmente tinha me esquecido mesmo. Mas é isso. Acontece. Meu nome é o Arca. Mais que eu aproveitei vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.